Olha o que a questão quer. Vai falar um blá blá blá, né, que é a tabela verdade, P, Q e R. Beleza, só que o que interessa é o item. O item tá aqui, ó. A última coluna da tabela verdade referente à proposição, ó. A proposição é essa daqui, ó. Quando o representado na horizontal tem esse valor, o que ele tá te falando, galera? Vamos lá. Quando você jogar os valores, ó. 1, primeira linha. O P verdadeiro, o Q verdadeiro e o R verdadeiro. Quando eu jogar esses valores aqui, tem que dar exatamente o que ele tá falando, que é o verdadeiro. Quando eu pegar esses valores da segunda linha, tem que dar exatamente o que ele tá falando aqui, ó, que é o verdadeiro. E assim sucessivamente. Só que, galera, vamos lá. Bisua, no C, então, vou colocar aqui, ó. Essa é a estrutura que ele tá dando pra gente. No C, então, já grava isso aí, ó. Se o primeiro for falso, independente do segundo, o resultado, obrigatoriamente, tem que ser verdadeiro. Troque dela, confia no Tim Marcos. Então, aonde o P é falso, o resultado é verdadeiro. Por quê? Só dá falso nessa situação aqui, ó. Quando o primeiro é verdadeiro. Então, se o primeiro é falso, eu já sei que o resultado é verdadeiro, obrigatoriamente. Aí tem até brincadeira, né? Vera Fischer é feia. E, Tim Marcos, legal, gostei disso. Beleza. Então, galera, se o primeiro é falso, repetindo, o resultado tem que ser o quê? Verdadeiro. Malandramente, eu vou verificar aonde o P é falso. Que seria no 2, no 4, no 6 e no 8. No 2, o P é falso. Está dando verdadeiro? Beleza. Está batendo. Realmente tem que dar verdadeiro. No 4, o P é falso? Beleza. O resultado é falso. Opa, isso está errado. Já poderia parar aí a questão. Mas vamos lá. No 6, o P é falso? Sim. O resultado está dando falso. Está errado. No 8, o P é falso? Sim. O resultado é verdadeiro? Correto. Então, já peguei dois erros de cara. Qual é a conclusão que você chega? Que esse item está certo ou está errado? Está errado.